A CIDADE NO BRASIL O que é que nos fala aqui do Elevation? É uma história muito simples Quer dizer, vocês vão perceber Não tem fantasia Mas também não é uma história real Que possa acontecer Mas não é aquelas coisas por onde às vezes o Stephen King vai E perdeu-se Mas como é o Stephen King que está perdido lá E a gente deixa-o andar Aqui não é bem Tem que ver o nome que já não me lembro O Scott Ok, isto é passar em Castle Rock Castle Rock, há uma série com duas temporadas É uma série muito boa do Stephen King Que eu já vi a primeira temporada E onde aparecem histórias relativas A várias histórias Obras do Stephen King Há muita coisa passada em Castle Rock O nosso Scott é um homem Grande, espadaúdo Tipo, aliás está aqui descrito Como aquele tipo de corpo De lenhador E o que é que acontece Ele apercebe-se Que de um dia para o outro Ou de tantos em tantos dias Ele está a perder peso Mas o que é que acontece Ele não está a ficar mais magro De corpo O corpo está igual A mesma barriga Ele tem alguma barriguita Na balança Ele tinha, imaginem 100 quilos 110, ok Ele era muito grande E pesado Ele começa a perder Tipo, 95 Mas A sua estrutura Mantém-se igual E há um médico Lá em Castle Rock Ele vai falar com ele Quando nota Que está a perder mais peso E o médico disse Não pode ser Tu estás a ver mal E ele, não Olha aqui E realmente Ele Inicialmente Tanto em tantos dias Mas obviamente Com o passar do tempo Ele vai perdendo mais peso Existe também aqui Uma história Importante Nesta obra Que é Duas lésbicas Que vivem em Castle Rock Que são Ostracizadas Pela sua escolha E ele tenta criar Ali uma amizade Com elas Mas é muito complicado Mas depois Há uma corrida Só vos vou recontar Isto é uma história Muito pequena Há uma Ele vai inscrever-se Para fazer uma corrida Lá em Castle Rock E faz uma aposta Com uma Destas senhoras E quando ele vai Para a corrida Todas as pessoas dizem Ah o Scott Vai lá para trás Ali para o pé Das crianças E dos idosos Mas ele tem uma performance Sai-se muito bem Na corrida Porquê? Porque ele na altura Tinha aparentemente 100, 110 quilos Mas estava a pesar Há 65 Pronto E é isso Ele vai definhando Por falar em definhar Por falar em definhar Eu tenho aqui este livro Que no final Vou deixar o card Clee Thinner Tem uma coisa em comum Era um homem Que era muito gordo Muito, 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 muito Gordo E vai perdendo Muito peso Mas aqui Peso fisicamente E nota-se E aqui Põe coisas do fantástico Já li há uns anos E como vos disse Deixei o card no final Aqui não E o nosso Scott Mantém-se sempre Igual Mas Não vos digo mais nada Pronto É com 117 páginas Eu vou dar 4 estrelas Não dou 5 Porque é muito simples É uma história muito simples Vocês leem isto Realmente de uma vez E Stephen King Simples Também é bom Às vezes Less is more E quero agradecer A Bertrand Então por me ter Facultado este livro Está bem? Tchau